Vamos fazer a arma do Nargakugo aqui, então. A gente faz uma Iron Katana. A partir dela, a gente dá um level up. Beleza. Então, é só dar o level up. Dragonite Ori, velho. LR Vulcano. 20%. Então, a gente vai no vulcão agora. Quatro estrelas, missão de expedição. Para procurar para o... Dragonite Ori. Para fazer o upgrade da nossa... Monksword no Nargakuga. O Nargakuga. Só tem um detalhe, meus amigos. Nesse jogo, você tem que trazer... Tu tem que trazer... A picareta, né, filho? Se não, não dá. Volta a caçar cogumelo, caçador. Marcialite Ori. É bom que eu estou precisando de Marcialite Ori. Um já foi, hein? Marcialite Ori. É bom que eu estou precisando de Marcialite Ori também. Opa! Veio aqui, ó. Vem as recompensas também. Ah, nossos gatos. Muito bem, muito bem. Pegaram. Vamos ver. Vamos ver. Upgrade. Ó. Level Up. Pegamos aí três Dragonite Ori. E agora temos a Raiden Saber, meus amigos. Olha só. Que maravilha. 40% de afinidade. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Ó. Que isso? Meu jovem. Olha essa afiação. Que coisa maravilhosa, velho. Topíssima. Show. Muito show, cara. Vou até procurar agora armaduras que dêem afinidade, uai. Pra aumentar ainda mais minha afinidade. Bom. Próxima Key Quest aqui. É a Najarala. E basicamente o resumo da missão é... Quem tá pedindo é alguém da tribo de dança. Ele fala que a sua caçada não é boa, assim como a sua dança. Mas cita sua irmã e ela diz que ela é a melhor dançarina da tribo. Quer fazer uma roupa de serpente com escamas pra ela pro festival e pede ajuda pra gente derrotar essa serpente, né? É uma quest de quatro estrelas. Vamos lá. Agora sim, um monstro brabo, hein pessoal. Bom, eu quero de volta no Wilds... Na Jara, lá. A gente precisa ter serpentes de volta, né, cara? E chai. Perigosa, tá vendo? Ela vai te fazendo um círculo, te prendendo lá dentro. É muito interessante. E ela tem partes do corpo que são mais duras também. E ela vai alternando, né? Ela é traiçoeira. Então você tem que procurar as partes do corpo dela, que não tem essa crapaça mais dura aí. Opa! Aqui dá um combo completo, hein? Sai de dentro. Tentar montar aqui. Ah! Aê! Consegui! Aê, bicho! Boa! Vamos de combo. Eita, que ela acapotou lá pro outro lado. Toma! Muito massa, né, velho? Tá vendo que ela vai fechando o círculo? Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quedado, tchau. Tchau, tchau. Opa! Correu, hein? Agora eu vou voltar essa barra de Valor o mais rápido possível. Eu vou voltar essa barra de Valor. Eu vou voltar essa barra de Valor. Eu vou voltar essa barra de Valor. Dá um saco da Slash nela aqui. Vai, bichona! Vai, comba! Não pegou em cheio. Ela vai fugir, hein? Vai, bichona! Vai, bichona! Se eu colocar uma bomba aqui, eu acho que ela já morre, hein? Mas eu vou querer matar ela na raça. Eu vou voltar essa barra de Valor. Vai, bichona! Vai, bichona! Vai, bichona! Eu preciso desse monstro de volta no Wyrus, velho! Muito show! Oito minutos e dezoito. Yangarugas são criaturas ferozes conhecidas pela sua natureza agressiva e seu veneno incrivelmente potente. No entanto, todos que trabalham na fronteira jurássica estão preparados para um perigo ocasional. Mas o Yangaruga é muito ameaçador, né? Para não ser verificado. Por favor, acelere e nos ajude com essa tarefa. Yangaruga é complicado, hein, pessoal? Yangaruga é complicado. Urgente Quest. Recentemente, um Yangaruga apareceu na fronteira jurássica e as pesquisas daquela área não podem continuar até que alguém lide com ele. Boa sorte, caçador! Vamos lá! O antídoto vai ser muito importante nessa caçada porque... Yangaruga tem um golpe circular que vacilou e você fica envenenado. Ele é um monstro muito rápido. E o envenenamento dele faz o nosso sangue cair mais rápido que o normal, tá? Bom... Já vamos garantir a paintball aqui também. Para não acontecer dele voar, né? Beleza! Evita de ficar de frente com ele, tá? Sempre tenta pegar na diagonal. Bota esses ataques de bicada que ele dá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Aí tá vendo? Se o ataque circular é complicado. E aí tá vendo? Oh! Oh! Vamos lá! Estamos com o Sacra Slash pronta, só esperar o momento certo. Pegou só na cauda, né? Agora dá pra dar um full combo aqui. Pegou. 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 Tenta montar aqui, velho Ae, garoto! Boa! Boa! Vai, vai, vai! Cortou a cauda dele, hein? Vai, vai, vai! Paiu! Quatro! Cuidado! Apesar de que ele está meio cansado, mas não é fluxicheiro não! Vai, vai! 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 Mesmo sem a cauda, ele continua resistente ali, né? Será que ele morre aqui? Morreu. Ah, moleque! Boa! Consegui matar ele antes dele voar, hein? Aê! Bicho, é ligeiro, né, cara? Rapaz! Vamos lá, sete minutos e quarenta... sete e um, né? Ótimo! Muito bem! Abriram as quests de cinco estrelas. Cinco estrelas. Astalus, Gamote, Mizu, Lagiacros, Ratalus, Huragã. Aê! Ur Sail Us, Marquin, O productive espiritualmente de O poder da minha força será bastante livre, né? Bom Tchau, guarde a zona de alto nível, né? Umfredia Sextil anal, o tipoğimiz de Celso O